O corredor de casa é uma moça que nos conta, mas há alguma coisa acontecendo em corredor. Há uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha por volta dos 8 anos de idade, ela tem 14 hoje, eu tinha um celular Sony pequeno, daquele pequeno. Meus pais não queriam que eu tivesse um celular de última geração, pelo simples fato de eu ser uma criança. E também para evitar alguns contatos. Afinal, o que faria uma criança de 8 anos com o celular de última geração, né? Desde criança, sempre fui uma menina bem vaidosa, e até hoje eu sou. Eu gosto de tirar fotos, postar e receber muitos elogios. Porém, nem sempre os elogios são para o bem, certo? Certo. Aí não são elogios, né? São... É, sempre tem. Bom, não considero a minha casa grande, mas aos olhos de outras pessoas ela é. Aqui possui duas entradas, a da frente, que fica de frente para a rua, e a de trás, que usamos bastante, e que fica no final do quintal, de lado para a casa dos vizinhos. Ao entrar, você já sai direto na cozinha. E indo direto e dobrando à esquerda, sai direto na porta do meu quarto. De frente para o meu quarto fica o corredor, onde, indo direto, dá na sala. Certo dia, em uma tarde, sem nada para fazer em casa, decidi tirar fotos, já que eu gostava, e gosto muito, né? Da minha aparência. Me arrumei toda e fui para a sala. Lá tem dois sofás. Um fica de frente para a janela, e o outro encostado na janela. Sentei no sofá, que estava encostado na janela, e ao olhar para trás, já podia ter visão da sala e do corredor todo. Peguei no sofá, sentei no sofá que estava encostado na janela, tá? E ao olhar para trás, já podia ter a visão da sala e do corredor todo, ok? Peguei um espelho pequeno para ter a visão da câmera do meu celular, já que ele não tinha frontal. Coloquei no ângulo em que eu queria a foto, e tirei. Foram muitas fotos, todas lindas, nada de errado. Afinal, o que tinha para dar errado, né? Tirando umas simples fotos ali no celular. Passaram-se alguns dias, não tinha nada para fazer de novo, e lá fui eu mexer no celular para ver o que tinha para apagar, ou deixar ali o que era útil, enfim. Fiquei vendo tudo, passando as fotos, e ao ver aquelas fotos que eu tirei naquele dia, pude notar algo de diferente, que me aterrorizou bastante. Eu fiquei sem entender nada. Em uma das fotos, eu vi um vulto no corredor. Era uma pessoa olhando para mim. Era uma coisa assustadora. Era sobrenatural aquilo, de deixar qualquer pessoa em pânico. Não pude perceber muito bem, mas parecia uma mulher. Lembro-me só daqueles olhos brilhantes, fixados em mim, e aquilo parado. Na hora, eu fiquei em choque, já que eu era uma criança. Então, desliguei o meu celular apavorado, e fui tentar esquecer aquela cena aterrorizante. Passaram-se anos e anos, e eu já nem me recordava mais disso. Ano passado, ganhei esse meu celular atual, e como de costume, já fui eu lá tirar fotos novamente. Eu nem me lembrava daquele dia, então fui sem nenhum problema. Estava lá, despreocupada. Novamente, me sentei no sofá, onde tirei aquela foto, mas dessa vez na câmera frontal. E aí, pegou todo o corredor. Com a tecnologia atual, podemos tirar as fotos e já visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Mas antigamente também, né? Se era no celular, já dava pra visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Até que, num certo momento, aconteceu novamente. Tirei a foto, e aquela tal pessoa apareceu atrás, mas num ângulo diferente. Ela estava, de bruxos, no chão do corredor, e me olhando de cabeça erguida. Ai, creio. No mesmo momento, eu gelei, fiquei aterrorizada. Olhei pra trás, mas não havia ninguém naquele dia em casa. Eu estava sozinha. Postei a foto na minha rede social, e muitos também conseguiram ver aquela criatura. E ficaram apavorados, pois era muito assustador. A forma que aquela coisa me olhava, gente. Toda vez que eu estou na cozinha, de costas pro corredor, eu sempre sinto arrepios e ventos. Porém, de onde ia sair um vento, gente? Já que está tudo fechado. Depois disso, nunca mais tirei foto naquele sofá pegando o corredor. Então, será que tem alguma coisa naquele corredor? Ou pro lado dos quartos, sei lá? Ai, gente, credo. Eu não ia sossegar na minha vida se eu tivesse uma casa, se eu não fizesse uma defumação, uma oração, uma exorção, exorção. Um exorcismo, expulsar alguma coisa que está lá, fazer uma oração, sei lá, alguma coisa, pra chamar alguém. Pra tirar aquilo que está aí, né? Credo.